Eu não tenho nada de serem, não tenho nada de vida. Eu tenho um pouco de vida, mas eu não tenho nada de vida. Eu não tenho nada de vida. Eu tenho nada de vida. Eu vou te ajudar a viver, porque eu vou te ajudar. Você pode vir a si na frente, eu tenho todo isso para te salvar. Eu puse para o brilho de frente, eu vou te ajudar a me ajudar. Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Não há de mamar. Gazi. Parou e putas até aí, né? Putas. E aí, brilho. Tchau, tchau. 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 Tchau.